não é só como você vê, na forma que você pensa, também conta, mas principalmente com como você sente a vida. Então, se ele sente isso, se a pessoa sente assim, o universo por sincronicidade, nem quando você vira lá a frequência do rádio, 99.9, vai começar a dar oportunidades, vai começar a dar eventos, experiências que colaborem com aquilo que a pessoa tem 100% de certeza, que colabora, perdão, que colabora com aquilo que a pessoa tem 100% de certeza. Então, quando você for conversar, por exemplo, com um tipo de pessoa desse nível, vai ser muito difícil você reescrever a mente da pessoa, a pessoa parar para pensar de um novo ponto de vista, por quê? Calma aí, a pessoa aprendeu a vida toda assim, escutou o tempo todo isso, vivenciou experiências na prática que confirmam o que ela pensa, como é que agora você vai falar o contrário? Fica muito difícil, né? E tem gente, e engraçado que Jesus até em parábola falou exatamente isso que a gente está conversando, porque olha só, tem gente que até escuta isso aqui que a gente está falando, acha bacana, mas quando chega no dia a dia, por exemplo, na hora de chegar ali para pegar o ônibus para ir para o trabalho, não, não, calma aí, isso aqui é a realidade, calma aí, aqui é todo mundo esperto e tal, todo mundo está querendo me dar volta e tal, o dinheiro é difícil, não vai batalhar não para ganhar dinheiro, não sei o que, sei o que lá, volta essa mesma mentalidade, que eu não vou vender, porque está difícil, está todo mundo sem dinheiro, como é que eu vou vender isso, aqui está muito caro, eu preciso baixar o preço para poder vender, começa a vir esse monte de pensamento, então quando ela está aqui, por exemplo, diante dessa informação, está tudo ok, mas quando fechou aqui o vídeo e amanhã na segunda-feira começar a rotina dela, volta todas aquelas informações que ela está presa, ela está arregada. Jesus fez uma parábola dessa, eu já contei a parábola do semeador, onde ele contava, por exemplo, entre a semente que caiu à beira do caminho, qual é a semente que caiu na beira do caminho? E qual é a semente? A semente é a informação que a gente está passando aqui agora, esse novo ponto de perspectiva, que são as boas novas, é o que o Criador, o Salvador, trouxe para a gente, que são vivendo uma vida feliz, abundante, em todos os sentidos, essa é a semente, que é a palavra do Criador, de Deus, essa é a semente, caiu na beira do caminho, só que aí vieram as aves e pegaram a mente, pegaram a semente, isso quer dizer que a pessoa tem um contato com isso aqui, na mesma hora ela, não, não, não é assim, não sei o que, começa a dar até um processo de raiva, fecha e vai embora, essa é a primeira, é o primeiro tipo, segundo tipo, Jesus ensinou, aquela semente que caiu entre as pedras, que tinha até um pouco de terra, caiu entre as pedras, o que aconteceu? Ela germinou, e ela germinou, e saiu uma planta ali, vívida, só que quando veio o sol, esquentou as rochas, esquentou as pedras, e como a terra não tinha profundidade, era uma terra rasa, a planta morreu, claro, pessoal, não é, eu estou falando aqui de uma maneira didática, para todo mundo entender, quem quiser ver na íntegra, pesquise lá, no livro de Mateus, a parábola do semeador, com certeza, vai estar lá bem, mais descrito, de uma forma mais certinha, aqui é só para efeito didático, para a gente poder raciocinar, esse segundo caso, simboliza quem? Simboliza a pessoa, que de repente, teve o contato aqui, está escutando, só que na hora que vem o problema, na hora do vamos ver, volta todas aquelas crianças, aquele antigo, que ela acha que é o padrão, aquele padrão de vivência, anterior, então a parábola continua por aí, só que eu não vou me estender muito nisso aí não, então, eu já fiz live aqui, já fiz vídeo respondendo, sobre essa parábola do semeador, então Jesus estava ensinando, estava mostrando os tipos de pessoas que tem, e quando a palavra, que é a semente, chega perto da pessoa, como cada pessoa reage, o último, é aquela pessoa que recebeu bem a palavra, e pratica a palavra, aquilo ali começa, ele fala, vai multiplicar a colher, então é isso, aquela pessoa que aceita essa informação, pratica, coloca em prática, ela está bem alicerçada, ela vai multiplicar aquilo, é por isso que, o grande erro, que eu vejo, há um tempo atrás, até quando saiu a, até quando saiu a questão do livro, o segredo, na minha visão, quando saiu essa informação da lei da atração e tal, faltou uma ferramenta, uma chavezinha que liga isso tudo, que é justamente o seu contato com o todo, o seu contato, a análise, a análise, a análise, e até a análise, fora da lei da atração, e até a análise, que é uma pera,